Música Elo e Manu Noivas Diversificada frota para surpreender você em eventos clássicos ou contemporâneos Inúmeras opções para os traslados no dia do seu evento Segurança, responsabilidade, pontualidade, conforto e qualidade Para que você realize o sonho de chegar ao evento no mais intenso glamour Em um luxuoso automóvel que retrata sua elegância e refinamento Transporte para noivos, debutantes, bodas, festas temáticas e demais eventos Chofer qualificado para recepcionar e conduzir você em extrema segurança, cortesia e dedicação Aluguel de automóveis clássicos para exposição e ensaios fotográficos Rua Dona Francisca 829 Saguassu, fones 47 3028 4605 e 8818 3934 Atendimento em Joinville e região Elo e Manu ponto blogspot ponto com Joinville Música Seja inverno, seja verão, janeiro, fevereiro, março O mês do ano a estação que for Joinville e região respira casamentos E o trabalho que Nívia Miranda desenvolve Demonstra que realmente casamentos não faltam E sempre estão acontecendo e cada vez mais prosperam Principalmente nesse período de verão E nada melhor que aproveitar janeiro Nívia para mostrar as tendências em vestidos de noivas e noivos Para os casamentos no decorrer de 2012 Música Bom, os vestidos de noiva, eles estão ricos em pedrarias Arrenda, tomas, tecidos leves Quanto mais clean, melhores estão os vestidos A noiva hoje, ela está realmente no quanto menos mais A noiva realmente está noiva Sem muita atitude, sem muito inventar Noiva é noiva Noiva é noiva, é isso mesmo Então elas querem algo que fique glamuroso Elegante e que elas se sintam realmente noivas Nesse tão maravilhoso dia Eu percebi que você explorou bastante o branco E as nuances de branco Enfim, uma noiva clássica, uma noiva chiquérrimo, tradicional É essa a proposta mesmo É verdade Nós estamos com uma linha de vestidos agora Off-white E também o branco Que nunca saiu da alta temporada Então temos desde os champanhe Os off-white Que estão entrando no Brasil agora E o nosso clássico e maravilhoso branco Chamou bastante a atenção a cor branca Que você apresentou com o noivo Com o noivo, é verdade Esse ano o noivo também Usando a cor branca Vai ser o carro-chefe A gente percebeu aqui Que através da reunião com seus parceiros A gente está aqui, né Tendo como cenário os carros Os transportes, né Do Luiz aqui E esses carros escuros Como valorizam a roupa do noivo A roupa da noiva O vestido, enfim É um complemento total A elegância da proposta de vocês É verdade A gente sempre fala Lá tem noivas que falam Ah, a gente tem o carro da família Mas é diferente Principalmente um carro desse Que foi usado pelo governador de São Paulo Então existe toda uma magia Existe toda aquela magia De um carro antigo De um vestido maravilhoso Eu acho que tudo isso faz a diferença No grande dia Maio foi instituído, né O mês das mães O mês das noivas Mas a gente percebe que nessa época Afloram ainda mais os casamentos Do que no próprio mês de maio É verdade O pessoal aproveita agora Estão de férias Férias de faculdade Então nada melhor do que trazer a mãe O noivo A família, na verdade, né Como trabalhamos com traje Toda linha feminina e masculina Então o pessoal aproveita E já estão locando para o ano, né O traje da daminha O traje do Pagem Ele também segue tendências Ou ele continua tradicionalmente Desde o seu lançamento? Não, ele segue tendências A cada ano Conforme o vestido da noiva Lança-se o vestido da dama Nada igual, né Porque hoje não usa-se O traje da dama Igual o da noiva Mas Sempre com novidades E o Pagem também, né Você é daquelas que Tem horror ao preto presente Num casamento Ou você já está mais moderninha E permite algum nuance De preto no casamento? Nos convidados Até usa-se ainda O pretinho básico, né Que a gente chama O preto elegante, né Mas para mães, madrinhas Nós temos tantas cores O Brasil, ele é rico em cores Então nós temos várias nuances Para as mães e madrinhas Branco Ou tons de branco Tons de pérola Só da noiva E se alguma convidada Resolve chegar? Exclusivamente da noiva Exclusivamente Esse dia É o dia da noiva Então essas cores Nós indicamos aqui Nós prestamos uma consultoria Para cada madrinha Que vem aqui Para cada mãe E nós passamos isso O branco Tons de off-white Pérola Seja a cor mais clara É única E exclusivamente da noiva Quando fala-se em casamento Nível Já estou aproveitando Tirando consultoria Para os nossos telespectadores Quando? Qual é o prazo ideal Que você comece Na tua concepção A ver tudo Vestido Traje Local O aluguel do carro Enfim Todo esse elã Envolvendo o casamento Um ano Um ano antes Já pode começar a ver Um ano antes Já é o tempo Correto Olha só Já tirei um tempão Da Anívia daqui Ela tem que devolver Aos seus convidados E tenho certeza Que vocês aprenderam Muito Você que está pensando Em casar Você que está namorando Está noivando E a chance Que está namorando